Música Salve galera, to aqui é o Asplante na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou fazer um vídeo agora bem rapidinho falando sobre o bug das tampinhas, tá galera? Bug das tampinhas tá funcionando, você só encontra aqui cara, tá? Bug extremamente secreto aí, beleza? Aproveite ao máximo, pois ele já foi corrigido uma vez, tá? E a gente já descobriu esse novo método aí para poder estar fazendo o bugzera, tá galera? É o seguinte, eu gravei aí, postei nesse canal aqui mesmo, porém eu ganhei um grande strike aí da própria Kephir, né galera? Mostrando o vídeo aí, rapaz, ela ficou brava mesmo, nunca pensei que eu ia tomar strike por causa de vídeo de jogo no YouTube, tá galera? Ainda mais de um jogo todo bugado que é o Last Day, né galera? Beleza? Aí o que aconteceu? Eu baixei o vídeo e postei em um outro canal secundário aí, que não tem problema com direitos autorais lá, entendeu? Então, tá lá! Eu vou deixar no comentário fixado aí o link do vídeo para você poder estar assistindo, ou você pode estar entrando nos grupos, tá galera? Beleza? Ó, as tampinhas aí, ou você pode estar... Eu fiquei com... Nossa, agora eu tenho que fazer o bugzera aí, para estar pegando as recompensas de novo, tá? É... Vou deixar o link do vídeo no comentário fixado, tá lá no canal do Bodinho Saliente, beleza? É bom que eu cresço aquele canal lá, né galera? Do Bodinho, quando eu quiser estar gravando algumas coisas. Ou você pode estar entrando nos grupos, aí você já tem acesso a outros bugs também, fora esse, tá? Você vai aí na descrição, tem o link do grupo do WhatsApp, tem o grupo do Telegram, tem o grupo do Discord, tem o grupo do Facebook, página do Facebook. E onde você encontra, galera? No WhatsApp é fácil, não é só você entrar, pedir o WhatsApp, chamar no TV. Lá no WhatsApp também tem aqueles canais, tem? Se você pesquisa lá, é Dark Tutorial Games, vai ter o canal do Dark Tutorial lá e tem... É do Discord, lá onde tem bate-papo, né? Vai ter uma guia de inscrição para vídeos, você clica e vai estar lá, tá? Telegram, tá tudo fixado. Grupo e página do Facebook, tudo fixado, conteúdo de destaque, tá? Bem simples aí, galera. Um vídeo bem rápido informando para vocês aí que o bugzera está funcionando. Aproveite ao máximo, pois esse é um evento extremamente raro, tá? Onde você vai conseguir aí, ó, cômodos, reforçados. Já gravei um vídeo mostrando aí para vocês, fizemos uma live aí, mostrando para vocês aí como que funciona essa recompensa e tudo mais. A única coisa que eu peço, galera, é o seu likezão para fortalecer aí, ó. Seu like ajuda demais na entrega do vídeo, beleza? E o seu comentário também. Deixe o seu comentário aí no vídeo, que fortalece demais, tá, galera? Beleza? Então esse aí é o tema de hoje, um vídeo bem curtinho aí, tá? Para você poder estar ficando por dentro das novidades aí, né, cara? E aproveitando ao máximo esse evento, pois dá para redefinir ele infinitamente, tá bom? Beleza, galera? Tamo junto, um grande abraço e fui! Tchau, tchau!